E aí, lindezas! Beleza com vocês? Tudo arriba? Olha, hoje o vídeo é muito massa, vocês vão gostar. É uma caixinha surpresa, mas não é uma caixinha surpresa como vocês veem por aí da famosa Glambox. Eu não tenho assinatura da Glambox, e eu vi alguns vídeos, me dava vontade, eu me desanimava de novo, então eu não fiz. Não conheço a Glambox. Eu quero falar pra vocês da caixinha. Eudora! Muito massa, eu gostei. Foi pelo blog da Laís, da Feminina, que eu conheci a Thaís Basso, que ela é uma representante da Eudora de Campinas. E ela, com o blog Menina Moça Off, ela fez essa campanha da caixinha surpresa da Eudora. E o bacana dessa caixinha surpresa é que os produtos são full size, né, tamanho grande lá pra gente usar, não são só as amostrinhas que nem funcionam na Glambox. Na caixinha surpresa da Eudora não, é tudo produto full size e varia de mais ou menos de 3 a 6 produtos. Que o objetivo dela é ter na caixinha lançamento, um saindo de linha e um permanente. Então vai variar, conforme o que for vir na caixinha, mais ou menos isso que vai vir. Então eu quero mostrar pra vocês o que veio na minha caixinha. Eu gostei muito dessa caixinha, achei que super valeu a pena. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Primeiro, tá embaladinho. Eu vou tirar da embalagem um sabonete de frutas. Gente, uma delícia! Frutas. Ai, muito bom! É da linha Aflorá, da Eudora. Aflorá, da Eudora. Muito gostoso. Deve fazer uma espuma muito cheirosinha. Aí os produtos vem tudo embaladinho, certinho. O maior carinho possível da Thaís, ela é um amor. Aí veio na minha caixinha, esse delineador, é Royal Liner. Ele é lindo. Eu nunca tinha tido um delineador nessa cor. Ele é um luxo, gente. Olha! Opa! Assim. A cor. Deixa eu passar aqui. Consegue focar. Um dourado, gente. Um dourado lindo. Lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Para as festas, assim. Uh! Maravilhoso. Ah, igual a cor que tá aqui, ó. Brilhoso. E eu gostei do aplicador dele. Ele não é aquele aplicador durinho. Ele é flexível. Muito bom. Amei. Aí veio na minha caixinha, mais esse lápis roxo de olho. Eu gosto desses tons, assim, de roxo. Ó. É da linha... Esse é da Eudora, da linha Soul Beach. Vou fazer um risco aqui na mão. Ele desliza muito bem. É macio. Ó. Roxinho. Deixa eu ir guardando aqui. Só vai virar uma... Uma bagunça isso aqui. Aqui. Vou guardar aqui. Pronto. Aí, mais um da linha Soul Beach, da Eudora. Esse é o batom Kismi. É um batom hidratante. Só que a cor dele é rosa play. Ele é nude. Que eu também amei. Não tinha nenhum batom, assim, nesse tom nude. Ele é um nude rosado. Deixa eu ver aqui. É bem lindo. Aí, assim. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. Bem gostoso também de passar o batom. Ele é hidratante e cremoso, né? Ele tem um fundo rosa nesse meio do nude. Lindo, 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 lindo. Aí, na minha caixinha veio o brilho labial. Esse é da linha Soul, da Eudora. Assim. Um charme também. Muito gostoso. Ai, cheirinho. Ai, eu gosto de cheirar brilho labial. Geralmente esse tem um cheirinho gostoso. Esse aqui também, ó. Ele é... Como que é o efeito que eu posso dizer pra vocês? Tipo a flutacor que captura um monte de luzes, assim. Ó. Ele aqui. Então, ele captura. Ele é rosa. Ele captura. Ele tem umas partículaszinhas bem fininhas. E daí elas capturam um monte de cor, assim. Fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Tem... Ah, eu não sei. Captura um monte de cor. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Eu amei meu brilho labial. Aí, por último, veio... Ai, gente. Tudo de bom. Super na moda. Eu já até comentei no blog a tendência do... Laranja. Laranja, gente. É isso. Laranja. Ó. Ui. Uma sombra. Linda. Laranja. Opaca. Não, e a Thaís ainda é um amor, né? Ela comentou na cartinha que ela me enviou. Que pra eu fazer o teste usar como blush também. E eu vou fazer esse teste usar ele como blush. Ó. O tom dele. Ai, gente. Olha minha unha. Ó. Parecido, né? A minha unha. É. Tendência, gente. Tendência. Muito lindo. Ele é bem pigmentado. A sombra é bem macia. Ó a cor dela aqui na mão. Deu pra captar? Aí eu ganhei, junto com esses produtos full size, eu ganhei duas amostrinhas, que eu achei muito massa. Esse aqui é a loção refrescante corporal Blueberry Mojito Twist. Tá fechado. Tá fechado. Não usei ainda. Não sei o cheiro que tem, mas deve ser bem cheiroso. Vou abrir com vocês aqui pra poder sentir o cheiro. Depois eu vou tomar banho, daí eu já passo. Hum, uma delícia o cheiro. Um cheirinho refrescante assim. Docinho, muito bom. Gostei. Deixa eu pôr aqui de pezinho pra não escorrer. E pro maridão teve até um perfume. Esse aqui é Exes. 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 Acho que é Exes. Fala. Ele tem um cheiro muito gostoso também. De macho. Ai, muito delícia. Ai, muito bom. Nem postei pro maridão ainda, porque ele ganhou a amostra. Vou fazer surpresa pra ele. Então é isso, meninas, das produtos que vieram na minha caixinha. Eu amei. Achei que super valeu a pena. Tô muito a favor que continue a Thaís com essa campanha da caixinha surpresa de Eudora. Que dê certo, que vá, porque foi muito bom. E ela é muito fofa, muito linda. Fez ainda uma cartinha escrita à mão. Nada de digitado, né? Escrita à mão mesmo. Falando dos produtos que ela tinha me mandado. Dando dicas lá da sombra. Falando... Ah, enfim, gente. Um amor. Ó a cartinha dela assim. Muito linda. Ai, um beijo até isso. E a Laís também, né? Que foi através da Laís que eu conheci. Então, é isso aí. Valor da caixinha. Pra mim, tá ok. Valeu a pena. Foi R$65,00. E com frete incluso. Então não precisei me preocupar. Deixa eu ver qual que é o valor do frete, né? Se vai valer a pena ou não. Não, já tá incluso o valor do frete. Uma boa. R$65,00. Entrega no Brasil todo. E eu também vou deixar no blog e aqui embaixo no YouTube o link pra direcionar você lá pra Thaís, do Menina Moça Off. Porque caso você tenha interesse de conhecer mais a respeito dessa caixinha, saber melhor como ela funciona, ela vai estar tudo escrito. E outra coisa. Essa assinatura não vai se renovar. Não é porque eu comprei ela uns dias atrás, semanas atrás, que o mês que vem, a minha ponta no cartão de crédito vai vir de novo, porque eu esqueci de cancelar. Não, não vai vir. Você pediu uma vez, ela vai te mandar. Pronto, encerrou. Se você pedir de novo, aí ela te manda de novo. Entendeu? E nesse momento que você faz a solicitação da caixinha, você preenche o formulário. Porque pra ela poder te conhecer melhor, se você é branca, se você é negra, se você é amarela, enfim, conhecer um pouco da tua pessoa, né, ali, com perguntinhas rápidas. Não é nada, um questionário de meia hora, é coisa rápida, não deu nem cinco minutos. Pra ela te conhecer um pouquinho melhor, pra ela poder saber o que ela vai te enviar, né. Eu espero que vocês também tenham gostado dos produtos que eu recebi na minha caixinha surpresa. E eu vou assinar a minha caixinha surpresa de novo. Esperar usar esses aqui. Vou resenhar eles no blog também. E vou depois pedir uma caixinha pra mim. Eu já usei produtos da Eudora. Foi ano passado. Eu fui conhecer a loja da Eudora, comprei algumas coisinhas. Até ainda tem algumas coisas ainda. Que eu gostei da marca, gostei da qualidade, né, dos produtos. Super valeu a pena. Amei a minha caixinha. Espero que vocês também tenham gostado da minha caixinha surpresa. Quem sabe vocês aí se animem, né, com essa caixinha diferente das outras. Que tem os produtinhos menorzinhos. Essa não, mas se é produto que você vai usar, 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 usar e usar. Acho que vale muito a pena. Então é isso. Eu vou deixar tudo mais explicadinho nas escritas aí no post e tal. Direcionar vocês lá pra Thaís. Se alguém tiver alguma dúvida, querer tirar mais informações, entre em contato com ela. Ela é um amor, vocês vão amar ela. Muito linda, maravilhosa, atenciosa. Então é isso. Beijo, menina. Tchau.